E o Senhor Deus falou para Abraão essas palavras Em ti serão bendita todas as famílias da terra De ti farei uma grande nação e te abençoarei Ele vai abençoar a sua casa Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que tenho um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no seu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que tenho um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no seu coração Com certeza eu vou honrar Com certeza eu vou honrar a sua fé E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei E eu farei E eu farei além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou ao coração E não precisará correr atrás de bênção Aonde você for Elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Medigar o pão Tenho aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Que você vai herdar Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Medigar o pão Tenho aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Que você vai herdar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho por você Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Que eu te abençoei Que eu te abençoei Que eu te abençoei